Durante toda essa semana, mostramos para você na série Vidas Soterradas um problema, um drama gravíssimo de infraestrutura aqui da nossa capital, Maceió, e que parece não ter solução. São os alagamentos e deslizamentos de barreiras em toda parte da cidade, especialmente em grotas, áreas verdes e periferia de um modo geral. A questão é que o problema tem solução. Especialistas garantem que existem medidas paliativas, medidas para minimizar os perigos e medidas reestruturantes. A pergunta é, se engenheiros, geólogos, botânicos, geógrafos enxergam formas de resolver esse drama, por que será que o poder público não procura esse caminho para proteger a população? Legenda Adriana Zanotto Os anos passam e os casos de pessoas mortas e casas destruídas por deslizamentos de terra se repetem incansavelmente. Maceió possui 577 áreas de risco monitoradas pela Defesa Civil Municipal. As lonas plásticas colocadas nas encostas são para evitar que a água da chuva seja absorvida pelo solo. Só que o problema é muito mais complexo e o deslizamento não é provocado apenas pela chuva. Uma série de fatores que se somam e resultam em tragédias anunciadas. A vegetação destas regiões também pode aumentar os riscos. Esta botânica foi com a nossa equipe até a Grota do Ouro Preto, onde o menino João Pedro, de apenas 9 anos, morreu após um deslizamento. Aqui, ela fez o alerta para o cultivo de bananeiras, sempre comum nas encostas. Ela é uma planta que apresenta um sistema de raízes curtas e, como essas raízes são curtas, elas não se fixam no solo. Além disso, a estrutura do caule, o formato do caule dessa planta e também o tipo de caule, que é um caule que acumula água, não contribui para essa filtração da água que está dentro do solo, que é o efeito que a gente quer de uma vegetação para evitar que esses deslizamentos ocorram. Como essa planta faz o inverso, que tem esse acúmulo de água no local, ela contribui para esse acúmulo, então são plantas que não são adequadas, como essas que a gente consegue visualizar aqui, principalmente nesses ambientes de encosta, que é onde está o maior perigo para que ocorra esses deslizamentos e que esses deslizamentos afetem casas, construções que estejam abaixo. O desmatamento para a construção das moradias irregulares também agrava o risco de deslizamentos, já que a vegetação natural das encostas, que ajuda a deixar o solo mais firme, foi retirada. Então, quando você tem essa vegetação, mesmo que você tenha um nível maior de chuva, ela ajuda a manter o solo mais firme? Isso, porque essa vegetação vai fazer como se fosse uma cobertura, digamos, um telhado para esse solo, então ela vai diminuir a infiltração dessa água dentro do solo, já que a própria planta faz esse sistema de filtrar essa água, porque ela usa para os processos naturais da planta. Então, mantendo essa vegetação, a gente vai diminuir essa água que infiltra o solo, que é o principal fator que vai causar esse movimento de terras, que é o que causa o deslizamento, consequentemente. As grotas, antes de serem povoadas, eram áreas verdes, e a vegetação de grande porte também faz parte desse ambiente, o que é bem perigoso para quem mora no entorno dele. E este ponto nos leva a mais um problema, a ocupação irregular e desordenada de áreas impróprias para moradias. Sem uma avaliação, sem um estudo da forma de ocupação, da forma como deve ser solicitada aquele local, a gente sabe que qualquer construção, ela solicita, ela carrega o terreno, e aí esses carregamentos, essa construção de forma desordenada e sem um estudo prévio, pode sim provocar sobrecarga, e aí movimentações também, devido a esse excesso de sobrecarga dos locais. Locais que não foram previstos para receber aquele carregamento, que não foram feitos nenhum estudo preventivo, nenhum estudo de contenção ou de resistência para essas construções. E como na maioria dos casos não há o preparo do solo e execução correta das obras, os problemas se multiplicam. Isso porque não existe a canalização da água da chuva que encharca o solo. Na tragédia da Grota Santo Amaro, em 2017, os moradores afirmam que havia o despejo irregular de água na encosta. Um dos fatores que desencadeia o processo de deslizamento sem encosta, é justamente o fato de não disciplinar os cursos de água. Eu lembro, nos localizando aqui agora, em 2017, aqui na parte, no fundo, existe um empreendimento na parte superior, e nesse empreendimento vertia diretamente, tinha suas drenagens diretamente vertidas para a encosta. Então, é bem provável que esse volume de água, essa avação tão grande em curto tempo, ainda com a chuva que caía diretamente na encosta, deve ter contribuído com o peso da encosta e o fato de ela vir a deslizar. Tinha casas aqui que elas foram, caíram do outro lado, ou seja, elas perpassaram até o córrego. As construções desordenadas com alto número de residências em pequenas áreas acidentadas contribuem para a pressão do solo. E a gente sempre vê essa ocupação de levando pessoas de menores condições para áreas externas, para áreas locais mais difíceis, e acabam ocupando situações, colocando encostas em situações de risco, como as grotas, como as encostas que a gente vê aqui na cidade de Maceió. E aí, essa população que acaba indo para esses locais, acabam provocando cortes nos locais de forma desordenada, desmatando, não tendo onde colocar as águas servidas, a parte de drenagem fica comprometida da encosta, porque a colocação de lixo também, isso faz com que aquele local se torne um local mais suscetível a possíveis movimentos, a possíveis deslizamentos. A situação dessas áreas sempre foi complexa, mas hoje é ainda mais. No último plano, Municipal de Redução de Riscos, 73 assentamentos precários de Maceió foram classificados, e 572 áreas foram mapeadas. Mas o estudo é de 2007, ou seja, elaborado 15 anos atrás. Na época, o Vale do Reginaldo era o local mais preocupante da cidade, com 269 setores de risco. O estudo também levantou o número de edificações que poderia sofrer danos, provocados pela erosão e por deslizamentos. E revelou ainda o número de habitantes de cada uma dessas regiões. Os custos para a realização de obras estruturantes em todas as áreas de risco foi orçado em 56 milhões de reais. O Plano Municipal também classificou a construção de escadarias e muros de contenção como medidas fundamentais para ajudar a minimizar os problemas causados durante o período de chuva. A população já está estabelecida aqui há muitos anos. Caberia talvez um estudo interdisciplinar, seja não só arquitetos, engenheiros, também agrônomos que sabem que tipo de plantas poderiam estar aqui, botânicos, agroecólogos, geólogos, enfim, geógrafos que estudam o meio também, estudos do meio, para juntos com políticas públicas, continuar políticas públicas, se possa chegar a, digamos, um equilíbrio, ou seja, manter a população e reter a exposição ao perigo. Mas cada região da capital precisa de estudos específicos e atualizados. A chuva aumenta o perigo das tragédias que revivemos a cada ano. Só que as medidas paliativas não têm o poder de solucionar essa triste realidade. É preciso muita seriedade e ações contínuas para garantir a segurança de milhares de famílias. Existem soluções de prevenção e soluções de contenção. Óbvio, né? Que locais em que já estão ocupados, a gente vai ter que, é necessário que se trabalhe numa frente de contenção ou a possibilidade de mitigação de danos, né? Utilização de sistemas de alertas também são interessantes para que a população saiba, né? Ou tenha o conhecimento prévio de que para determinados volumes de chuva, aquele local em que elas se encontram está em risco. Então, isso seria uma situação, um exemplo de mitigação emergencial, enquanto se pensa, né, em estruturações de contenções definitivas para o local. São vários elementos que têm que ir juntos ao longo do tempo. A retirada das pessoas, a localização delas, a realocação em locais seguros ao longo do tempo, em programas habitacionais e a atualização do plano de risco, né? É preciso que não se vincule este tipo de ação das grotas, né, das áreas de risco a períodos governamentais, né, de quatro, de oito anos. Tem que ser política do Estado, né, a longo, proposta do município também, a longo prazo, né? Se os especialistas conhecem os caminhos para diminuir essa situação de perigo nas grotas, a pergunta que não quer calar é por que o poder público não coloca em prática ações de reestruturação desses locais. Você acompanhou na nossa série e ouviu muitas vezes os moradores das áreas de risco e encostas falando que não dormem em noites chuvosas, com medo de serem vítimas de mais uma tragédia. A gente procurou a Defesa Civil para ser porta-voz do Anderson, da Cristiane, do Murilo, do Fernando, do Wagner, da dona Josinete, da dona Mara, da Diana e da Mércia. A nossa produção ficou em contato com a Defesa Civil de Maceió durante duas semanas. A intenção era entrevistar um representante do órgão para saber detalhes sobre o trabalho realizado em Maceió. A entrevista foi negada. A Defesa Civil emite uma nota. Ela diz que realiza constantemente o monitoramento das áreas de risco, faz vistorias nas casas e, se necessário, encaminha as famílias para abrigos da Prefeitura. Além disso, faz também a colocação de lonas nas barreiras. Mas só com a nota não é possível saber se esse trabalho tem sido suficiente em Maceió. Se é possível colocar lonas em todas as barreiras que apresentam risco. Se também é feito um trabalho de fiscalização de descarte regular de água nas encostas. Ou saber como é feito também o monitoramento das chuvas durante o inverno. A Secretaria de Infraestrutura de Maceió também negou a entrevista e enviou uma nota. Segundo a Seminfra, cinco obras de contenção de encostas foram concluídas em Maceió. Mas ela não informa quais são essas obras e onde elas foram realizadas. A Secretaria também afirma que tem 25 projetos de encostas na capital alagoana e que tem vistoriado os locais. Mas que tipo de informação existe nestes projetos? É um estudo a longo prazo? E quanto aos muros de contenção? Eles têm sido eficazes? As construções irregulares são fiscalizadas? Existe um trabalho em conjunto com outras secretarias para adotar medidas de prevenção? Nós tentamos fazer essas perguntas por eles e por milhares de outras famílias. Mas o poder público preferiu emitir notas oficiais dizendo que cumpre o seu papel. Assim, toda essa população que sobrevive nas quase 600 áreas de risco da capital alagoana foi mais uma vez ignorada pelos governantes. Uma obra primorosa do telejornalismo da TV Pajussara. Essa série é aqui, vidas soterradas. Parabéns a todos os envolvidos, produtores, editores, ao repórter Bruno Protazzi, que esteve. Gente, foram vidas perdidas, sonhos desperdiçados. E o mais triste, ou tão triste quanto, igual a perder um filho, uma filha, um amigo, um vizinho, o sonho da sua vida, é a gente não ter essa resposta dos poderes públicos, de quem de fato poderia dar essa resposta, deixar claro não só para a gente, mas para quem foi personagem de toda essa série, desde terça-feira, aqui na tela da TV Pajussara, no Balanço Geral. Lamentável a falta de resposta de quem de fato poderia responder a cada um que apareceu nessa série.